E hoje teve estreia aqui na telinha do SBT. O programa da Maísa trouxe algumas inovações divertidas para alegrar ainda mais as tardes de sábado. Além das telas da TV, a adolescente também abriu as redes sociais para interagir com o público. Fernanda Trigueiro. A agitação e o sorriso não deixam esconder a ansiedade. E acho que é bom esse beijinho na barriga, sabe? Significa que, ai, vamos começar uma coisa nova. Hoje esse sonho se torna realidade. É mais um passo na carreira da artista. Maísa Silva está com 16 anos, mas começou cedo a vida na TV. Aos três já encarava as câmeras e encantava os brasileiros. Aos cinco já tinha um programa para chamar de seu. Eu sou apresentadora de primeira classe. Cresceu em cima dos palcos e também brilhou nas novelas do SBT. Tá suave, é uma notícia muito boa. Mas agora a responsabilidade é de gente grande. O programa da Maísa tem um formato totalmente diferente de tudo que você já viu. O programa da Maísa não é voltado para um público juvenil ou crianças, né? É voltado para toda a família que vai adorar. O programa é o retrato dela, né? Do jeitinho que ela quer, do jeitinho que ela gosta. Maísa pertence à geração Z, uma geração que já nasceu conectada, ligada à tecnologia. E antes do programa começar, ela participou pelo Facebook de uma transmissão ao vivo. Bateu papo por meia hora e se divertiu. Foram mais de 90 mil visualizações. A live foi um sucesso. E faltando poucos minutinhos para as duas e quinze da tarde, a Maísa... Falta um minuto, poucos segundos. Gente, vou correr, tô muito feliz. Ela tá correndo para assistir ao primeiro programa da Maísa, junto com a família e os amigos. Mais que uma estreia, a realização de um sonho. Um programa divertido, dinâmico e conectado. Com 21 milhões de seguidores, é a adolescente mais seguida do mundo. Divide o palco com o ator Oscar Filho e interage com o público pelas redes sociais. Não é como antigamente, que era a gente falava aqui e vocês ouviam aí. Tem essa interação, você pode falar e a gente pode responder e conversar com você. Todo sábado, a dupla recebe dois entrevistados. Os primeiros foram a atriz Fernanda Souza, sucesso em Tiquititas, no fim dos anos 90. E o comediante da Praça Nossa, Matheus Ceará, que não podia deixar de prestigiar o grande dia. E assistiu ao programa Pertinho da Estrela. Quem tá em casa, com certeza, não tem como não se divertir. A gente levantou, dançou, falou da vida, brincou. É um programa, tem um roteiro, mas teve muita improvisa, teve muita brincadeira entre a gente. Sucesso de audiência. Todo mundo já ficou com aquele gostinho de quero mais. Peço a todo mundo que assistiu a estreia, fique ligadinho que sábado que vem tem muito mais. E só agradecer, parece um sonho. Obrigada. Obrigada. Obrigado.